Música Olá belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Gente, eu estou aqui, vou começar o nosso vídeo diferente, eu anotei aqui no meu caderno que eu quero mandar um beijo e um abraço muito especial para a Rainha Esther, que faz parte aqui do nosso canal, ela é inscrita e, gente, ela incentiva o canal demais. Quero mandar um beijo para o canal parceiro do Vitor Silva, ele tem um canal aqui no YouTube, gente, é muito divertido, tem muitas novidades. Passa lá para fazer a inscrição do canal dele, ele diz que você faz parte da nossa família aqui da Quequinha Arteira, deixa um beijo para ele, vamos retribuir a gentileza, tá? Ele está sempre aqui também nos mandando os beijos, likes, abraços, ele é um menino muito do bem. E quero mandar beijo também para a Vanilda Maria, para a Marilene Danico, espero que seja assim que pronuncia. Gente, muito obrigada pelo carinho, pelo incentivo, pelas gentilezas que vocês estão deixando aqui nos comentários, todos os vídeos. Obrigada por vocês ficarem conosco até o finalzinho do vídeo, porque vocês comentam, né, o que vocês assistiram e gostaram, por fazer parte da nossa comunidade, por deixar like positivo, por compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais, e pelos carinhos que vocês dedicam aqui aos nossos 16 packs. Então, eles têm um recadinho muito especial para vocês, eles mandaram, ó, muitos lambejos no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada, vocês estão nas minhas orações, nas orações do Leandro também, tá bom? Muito obrigada. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje, né? Hoje nós vamos aprender a fazer uma farofa de couve, maravilhosa! Dá para comer com carne de porco, dá para fazer para aquele churrasquinho, dá para fazer até para comer com tutu de feijão, dá para comer com o que você quiser, porque é maravilhoso. Principalmente naquele almoçinho de domingo, que você compra aquele franguinho assado com batatinha, hum, que delícia! Gente, muito gostosa! Vai banana, vai couve, eu não vou nem falar mais o que vai. Vamos lá para a cozinha, vamos começar a receitinha de hoje. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nossa farofinha, eu estou aqui com a minha panela elétrica já aquecida, e a gente vai colocar um pouco de azeite, tá? Pode colocar uma quantia bem generosa, porque é esse azeite que vai dar um sabor todo especial para a nossa farofinha. Então, aqui no meu bolzinho, eu tenho um gomo de linguiça calabresa picadinha e um pedacinho de bacon. A quantidade de bacon é a gosto, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui. E vamos deixar fritar até começar a ficar douradinho. Aí nós vamos acrescentar uma cebola pequena picadinha, dois dentinhos de alho. Vamos colocar duas bananas picadas. Vamos colocar couve. A quantidade também é a gosto. Vamos colocar uma cenoura ralada. Se você perceber que está ficando seco, você pode colocar um pouco mais de azeite, tá? E vamos colocar salsinha e cebolinha também, a gosto. Quando a couve estiver amolecida, nós vamos entrar agora com a farinha, tá? Eu estou usando farofinha pronta, tá bom, gente? Aí vocês podem usar também farinha de mandioca. Eu estou usando com sabor bacon, que é para o sabor ficar mais acentuado. Olha isso, gente. Que maravilha. Agora é só continuar mexendo para o sabor pegar em toda a farinha e já está pronta a nossa farofinha. Se você nunca comeu farofinha de couve, faça. É maravilhosa. Ó, eu já vou desligar, não vou colocar mais farinha, porque eu não quero que ela fique seca. Eu quero que ela fique assim, ó, úmida. Tá? Isso aqui é para comer com franguinho assado. É maravilhoso. Então, agora eu vou desligar aqui a minha panela. Vou esperar esfriar. Aqui, gente, depois que ela já perdeu um pouco do calor, ó, nós vamos entrar com os temperos, tá? Então, eu vou colocar aqui orégano. Vou colocar um temperinho pronto de ervas. Pimenta do reino. E uma pitadinha de sal, gente, porque a intenção aqui é fazer a farofinha agro e doce, tá? Então, sem muito sal. Agora, é só mexer tudo. Aí, agora é só colocar a farofinha junto com o frango ou em qualquer outro recipiente que você queira servir à mesa, tá bom? Ai, se vocês soubessem o cheirinho gostoso que tá aqui dessa farofinha com franguinho assado, vocês estão convidados a almoçar aqui comigo, viu, gente? Ó, que delícia! Vou montar meu prato agora e já mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho